Música Um evento que há 30 anos vem debatendo ideias. O Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, tem como tema este ano o futuro da democracia. O evento teve início nesta segunda-feira com a palestra inaugural do prefeito de São Paulo, João Dória. Em seguida, a solenidade de abertura, que contou com a presença de autoridades gaúchas. O governador, em exercício, José Paulo Cairoli, ressaltou a importância do evento na sociedade gaúcha. Por aqui tem passado palestrantes extremamente qualificados, experientes, que defendem suas posições e com isso contribuem para a solidez da democracia. O Rio Grande do Sul é um estado plural que se constrói sobre o pensamento livre. Estamos reescrevendo a nossa história, que é marcada pelas lutas, criatividade, produtividade e protagonismo. Estamos fazendo as maiores transformações estruturais da história do Rio Grande. Desde o primeiro dia do nosso governo, priorizamos a transparência e focamos na busca por um caminho que nos leve de volta ao crescimento pleno e ao desenvolvimento. O fórum foi reconhecido como o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina. Anualmente, reúne um público médio de 5 mil pessoas. O evento encerra nesta terça-feira. A gente veio aqui para aprender, para entender um pouco mais sobre o pensamento liberal, político liberal, porque a gente faz direito, então é muito relacionado, né? Tipo essa coisa de democracia e de defender a liberdade das pessoas. Eu fico pensando e procurando sobre a democracia, sobre o direito, sobre que parte que eu vou entrar depois. Aqui é mais para abrir um pouco a cabeça e ver o que está acontecendo. E aí Aqui é mais para abrir um pouco a cabeça e ver o que está acontecendo. Aqui é mais para abrir um pouco a cabeça e ver o que está acontecendo. E aí E aí Aqui é mais para abrir um pouco a cabeça e ver o que está acontecendo.